Segunda-feira, 18 de julho de 2011. Por aqui André Ricardo iniciando mais um áudio-blog da WebTV Joinville. Previsão do tempo para esta segunda-feira, dia 18 de julho, em Joinville. A temperatura varia entre mínima de 16 e máxima de 19 graus. O tempo ficará chuvoso durante o dia e a noite. A umidade relativa do ar ficará em torno de 90%. E atenção para as notícias públicas de Joinville. Homenagem. Bombeiros voluntários homenageiam o prefeito com Machadinha. No último sábado, dia 16 de julho, o prefeito Carlito Mers recebeu da Associação Corpo de Bombeiros Voluntários de Joinville a ordem da Machadinha, devido ao apoio relevante à corporação. A entrega foi durante a cerimônia de aniversário de 119 anos da associação, completados no dia 13 de julho, na Liga da Sociedade Joinvilense. Na ocasião, agradeceu emocionado o prefeito. É com muito, mas muito orgulho que recebo esta homenagem. Hoje é um dia especial, uma emoção diferente. Para o prefeito Carlito Mers, há muitas semelhanças entre o trabalho da corporação e o de estar no comando do Executivo Municipal. Ser prefeito é uma tarefa que exige preparo, garra e dedicação ao trabalho, assim como é ser bombeiro. Mas tenho certeza que toda esta dedicação é plenamente recompensada quando nossa ação faz a diferença na vida dos mais necessitados e contribuímos para o crescimento da sociedade. Salvar vidas não tem preço. E para mim, receber a ordem da Machadinha também não. No evento, foram realizadas diversas homenagens e agradecimentos aos bombeiros, entregues diplomas e placas aos voluntários com 500 e 1.000 horas de escala em 2010. Também foram agraciados os bombeiros com 5, 10, 15, 20 e 25 anos de serviço voluntário, que receberam distintivos. A Machadinha também foi entregue aos bombeiros com 45 anos de serviços prestados. Trânsito. Número de 60 novos fotossensores pode aumentar em Joinville. Texto de Luana Isse de Freitas, assessora de imprensa da Conurb, Companhia de Desenvolvimento e Urbanização de Joinville. Após análise durante a audiência pública, na última quinta-feira, dia 14 de julho, na Câmara de Vereadores de Joinville, a listagem dos 60 pontos críticos selecionados pela Companhia de Desenvolvimento e Urbanização de Joinville para receberem os equipamentos eletrônicos de controle de velocidade, avanço de sinal e parada na faixa, tende a aumentar. Por reivindicação da comunidade, vamos estudar a quantidade dos pontos a serem instalados os fotossensores, afirmou Rúbia Ferreira da Silva, diretora administrativa financeira, considerando a possibilidade de instalar mais equipamentos além dos discutidos. A definição de mais pontos será pensada pelos técnicos da Conurb em reunião com o Grupo Gestor de Mobilidade Urbana, composto também pela Fundação Instituto de Pesquisa e Planejamento para Desenvolvimento Sustentável de Joinville e Pugge e pela Secretaria de Infraestrutura Urbana, CINFRA. Ainda não há uma quantia definida para o acréscimo. Com o vencimento do atual contrato dos fotossensores, a Conurb prevê a substituição de 25 equipamentos com tecnologia de 2002, além do acréscimo de mais 35, totalizando 60 novos dispositivos. De acordo com os primeiros estudos, serão 13 lombadas eletrônicas, 25 radares fixos e 22 radares de parada, velocidade e avanço de sinal. Antes de chegar ao número 60, a Conurb listou 98 pontos. Os locais que não ficaram entre os 60, conforme o gerente de trânsito Marcelo Adriano Esgoda, poderiam ser resolvidos com outras alternativas de sinalização. Nos estudos realizados, constatamos que a instalação de fotossensores representa a diminuição do índice de acidentes e mais a segurança no trânsito, explicou o diretor-presidente da Conurb, Francisco de Assis. Em todos os 60 locais já estudados, foram analisados os riscos e a quantidade de acidentes já ocorridos. Os mesmos procedimentos, segundo a Assis, serão adotados para definição de novos locais. Os 60 pontos apresentados na audição ainda podem ser alterados e farão parte da licitação que está em fase de edital. O investimento soma cerca de R$ 12,9 milhões e o contrato terá duração de três anos. Esporte. Inscrições para a 20ª Olimpíada da Melhor Idade já estão abertas. As inscrições para a 20ª Olimpíada da Melhor Idade já estão abertas e prosseguem até o dia 22 de julho. Os interessados devem procurar a Fundação de Esportes, Lazer e Eventos de Joinville, Felege, para retirar a ficha de inscrição. A sede do órgão fica no segundo andar da Arena Joinville. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 3433 1160 Ramal 29. A abertura acontecerá no dia 5 de agosto no Ginásio Ivan Rodrigues. A competição inicia na mesma data e termina no dia 17. No período, os participantes disputarão o título na canastra, dominó, argola, general, tênis de mesa, prova cultural, concurso de dança de salão, peteca, bocha, atletismo, rei e rainha. A Arena Joinville e o Grêmio 25 de agosto, a Univille e o Centro de Treinamento Ivo Varela serão os locais de competição. A organização espera a participação de aproximadamente 600 idosos. A realização da 20ª Olimpíada da Melhor Idade é da Prefeitura de Joinville e Fundação de Esportes, Lazer e Eventos de Joinville, Felege. Educação. Biblioteca Pública passa a oferecer filmes com áudio descrição. A partir da próxima semana, haverá novidade na Biblioteca Pública de Joinville. As pessoas portadoras de deficiência visual e auditiva vão ter à disposição um kit com 30 títulos de filmes nacionais com áudio descrição. A divulgação deste material será feita na próxima terça-feira, dia 19 de julho, a partir das 15h, na Biblioteca Municipal Rolf Collin, localizada no Centro de Cultura e Serviços Anitta Garibaldi. Na ocasião, será exibida uma sessão de cinema para um grupo de pessoas com estas deficiências, além da presença do secretário de Educação Marquinhos Fernandes, a coordenadora de bibliotecas Alcione Pauli e o responsável pelo setor de braile da Biblioteca Municipal, Osmar Pavese. O acervo é composto de filmes como Olga, Mulher Invisível, Central do Brasil, Brava Gente Brasileira e poderão ser retirados em caráter de empréstimo por pessoas com deficiência visual, tendo acesso total aos detalhes visuais dos mesmos, até então inacessíveis. A audiodescrição é uma narrativa opcional que descreve as ações e detalhes de lugares, vestimentas e outras particularidades de um filme, peças publicitárias, novelas e teatros, indispensáveis para a compreensão do conteúdo em questão. Um segundo kit com os mesmos títulos estará disponível também para os surdos. Neste caso, os filmes trazem como diferencial uma legenda que exibe o diálogo dos personagens, bem como detalhes sonoros como o toque de um telefone, buzinas, tiros, etc. Normal e naturalmente inacessível ao surdo. Os dois kits foram produzidos mediante patrocínio da Petrobras e distribuídos para algumas instituições que tenham trabalhos voltados para pessoas surdas e pessoas com deficiência visual. A Biblioteca Pública Prefeito Rolf Collin foi contemplada para atender o público de Joinville e região. Política. Mantida a ISO 9001 da Câmara de Vereadores de Joinville. Texto de Felipe Faria. Depois de dois dias de inspeções minuciosas em vários gabinetes e setores administrativos, a auditora do Instituto Falcão Bauer de Qualidade, Ana de Blasio Fachini, anunciou no final da tarde para diretores e servidores que a certificação ISO 9001 da Câmara de Vereadores de Joinville será mantida. Isso comprova que o Poder Legislativo Joinville se atende aos mais altos padrões de qualidade na gestão de processos administrativos e legislativos e também no atendimento aos públicos interno e externo. A certificação ocorreu pela primeira vez em 2006. De lá para cá, a Câmara de Vereadores de Joinville nunca mais a perdeu. Em Santa Catarina, é a única Casa Municipal de Leis a ter o documento. E no Brasil, é uma das poucas, se não a única, a ter certificada conforme a norma estabelecida pela Associação Brasileira, de normas técnicas e qualidade de ambos os processos, legislativo e administrativo, e não apenas do administrativo, como ocorre na maioria dos casos. Sinto orgulho de ver que as entidades públicas que se propõem a buscar a certificação cumprem a risco os critérios de qualidade, disse a auditora Ana de Blasio Fachini. Ela não encontrou nenhuma não conformidade, ou seja, absolutamente todos os procedimentos atendem aos preceitos estabelecidos na ISO 9001. A especialista também identificou quatro oportunidades de melhorias, uma no manual descritivo dos procedimentos, duas no sistema de busca de projetos de leis e uma na homologação de servidores como auditores internos. O diretor-geral da Câmara, Flávio Eugênio Bolt, garantiu à auditora que na próxima semana reunir-se-á com todos os diretores para detalhar e avaliar o resultado da auditoria externa finalizada e já estabelecerá prazos para implementação das quatro sugestões recebidas. Quanto mais preparados estivermos, mais satisfeita ficará a comunidade joenvilhense com o nosso trabalho, afirmou Bolt. Em novembro haverá uma nova auditoria, desta vez com os auditores internos, que são servidores designados a verificar se estão sendo cumpridos os preceitos da norma em tempo integral e não apenas quando há inspeção de auditores externos. E aí